Ele está destravado, aí você tem que iniciar, quando for jogar tem que iniciar esse programa aqui, aí ele liga o cooler, aí você fecha, aí você pode rodar os jogos, por aqui os instalados né, também tem aqui que é os jogos que você coloca dentro do HD pelo cabo, entendeu, tem uns programas aqui que chama de loja, tipo aqui ou aqui ó, PKGI, que você baixa do servidor da Sony né, como se fosse, e os outros que não tem lá no servidor da Sony, você pode baixar pelo computador e passar pelo pendrive ou pelo cabo de rede, aí os você baixa para o pendrive ou sobra de rede, você baixa para o seu jogo aqui ó, jogo de play 3, play 2, play 1, PSP não tem nenhum, deixa eu abrir qualquer jogo aqui, tem um monte certo, o que é o melhor que você vai fazer dos aeronáutrizes isso aqui ó, 2010 mas já é muito sobre a tecnologia e-7, aí os aeronáutrizes, os aeronáutrizes, os aeronáutrizes e os aeronáutrizes, e o opero está, ohirelin tá, o mercado nacional, e os aeronáutrizes, os aeronáutrizes e os aeronáutrizes, a gás, o Brasil tá destruindo a Petrobrás, importando 100% do caráutrize de aviação, aí eu mostro que tem capacidade de tecnologia, etc, que tem escala para o mercado nacional e que já tem sido empatado pelos dígitos de gás, etc. Isso é o próprio negócio, mas não precisa fazer peso. Isso é o básico que tem a questão da propriedade do Brasil, divisão da propriedade do Brasil. O senhor, eu falo, eu acho que não posso, o senhor. A questão é de que a propriedade da organização, reordenação da organização do governo, olha, olha, olha a nossausha, não vai. Olha, 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 olha o outro é esse. Então não tem a forma, não tem a forma, mas temos que ter um alto por aqui. Por que está acontecendo? Estou ficando em prato por aqui, e squeeze, Controle, para trás, para frente, para baixo, para cima. Agora o L1, L2, SELECT, START, BOTÃO HOME, QUADRADO, X, BOLINHA, TRIÁGUA, BELEZA? Esse aqui, deixa eu botar um e ver outro para testar o outro na loja. Esse aqui, Dark Souls, ele usa na loja. E, nessa confirmação, o grande abuso desses dois anos foi a redução da taxa do Brasil. Finalmente, o Banco Central do Brasil, o Banco Central do Brasil, o Banco Central do Brasil, sem nenhuma simplificação em relação à taxação. Muito pelo contrário, isso reduz muito a taxa do sul e, porém, reduz a previsão do contamento fiscal, abrir espaço para as pessoas. Mas, por isso, por um erro, por um erro, por um erro certo, e, por isso, serão em relação à taxa. Você coloca a ideia da agência, que uma agência de investimentos, não lembro exatamente o nome do CEDAR, seria mais adicente no combate à questão fiscal do que o Banco Central, do que o Banco Central, que essa agência, então, regulariza os investimentos. Esse é um ponto de importância para colocar. A gente concorda. Eu, que não sou economista, quero dizer que você, como um candidato de acordo, que o país não pode, não tem. Essas mudanças de pensamento não são para alimentar gás. Eu sou irresponsável. A ideia é que esse equilíbrio fiscal, que você colocou muito bem, mais para o direito, para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, beleza? Obrigado.